Em abril deste ano foi sancionada a lei que regulamenta a profissão da esteticista e também do técnico em estética. E sobre a importância dessa normatização que a gente conversa agora no quadro Viva Bem. Com a gente a representante da Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos, egressa do curso de Estética e Cosmética da UBRA, Rosane Romero. Seja bem-vinda, Rosane. Obrigada, obrigada pelo convite. E você que está nos assistindo, se tem alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta para o 99588-2374 pelo aplicativo WhatsApp. Bom, Rosane, o número da lei aqui eu vou deixar de lado, mas esta lei 13.643, 2018, regulamenta a profissão de esteticista, dividida em esteticista e cosmetólogo, com nível superior e técnico em estética. Para a gente começar, como era a profissão antes da regulamentação? Que tipo de dificuldades a profissional ou o profissional enfrentava no seu dia a dia? Muitas, muitas. A falta de regulamentação nos traz também uma falta de respeito no mercado de trabalho. Então, isso era uma reivindicação muito antiga. Há mais de 40 anos nós lutamos por esse direito, por essa regulamentação. E esse ano nós conseguimos, graças a um trabalho desenvolvido pelo Mutirão da Regulamentação, que é um grupo nacional, inclusive liderado pela professora Rosaline Kelly Gomes. Ela desenvolveu ações que nos levaram até o Congresso Nacional, a deputada Soraya Santos, que abraçou o nosso projeto, e através dela conseguimos, então, a nossa tão sonhada regulamentação. Bom, algumas clínicas costumam oferecer diversos tratamentos estéticos, e a gente acompanha aqui nesse espaço diferentes técnicas. Há no mercado, hoje em dia, serviços que não poderiam ser ofertados, especialmente algumas notícias que a gente viu recentemente com a aplicação de determinados produtos químicos, enfim. Então, a lei 13.643, ela é muito clara no seu artigo 1, em que ela limita o procedimento estético a um procedimento não médico. Ou seja, ela não fere o ato médico. Os tratamentos injetáveis, aplicação de toxina botolínica, preenchimentos, tanto a nível facial e corporal, não faz parte da atuação do esteticista e cosmetólogo. Bom, isso já é um indício para as pessoas saberem que, se alguém está fazendo isso, já está afirindo a própria... Já está afirindo. Infringindo a lei, né? Isso. Quais as áreas de atuação de cosmetólogos e profissionais de estética? E até vou te pedir, não estava na pauta, mas a gente diferenciar o que é esteticista e o cosmetólogo, né? E a regulamentação ajuda na qualificação profissional também? Sim, muito, muito. Nós antes tínhamos cursos livres, então, cursos de fim de semana, em que não habilitava o profissional. E isso fazia com que o profissional, inclusive, incorresse em erro e risco na área da saúde. Cursos de limpeza de pele num domingo, enfim. Isso não habilita mais. Hoje, um profissional técnico, ele tem que ter, no mínimo, um curso de 1.200 horas-aulas, equivalente a segundo grau. Sim. E o profissional esteticista e cosmetólogo, a diferença é essa. É um técnico em estética, é do nível técnico, esteticista e cosmetólogo, no nível superior. Sim. O nível superior, pelo catálogo do MEC, carga horária mínima de 2.000 horas-aulas. Mas aqui na Ubra, por exemplo, o curso de estética e cosmética é 2.800 para tecnólogo e 2.400, quase 400, para curso de bacharelado. Sim. Então, essa é a diferença. Enquanto as habilidades e competências, o cosmetólogo, ele vai ter a docência, a supervisão, a orientação e responsabilidade técnica, enquanto que o técnico pode apenas desenvolver protocolos de facial, corporal e capilar. Bom, a lei aprovada abrange todas as reivindicações da categoria. Existe algo que ainda pode ser melhorado? Existe. A criação do conselho de classe. Ou seja, nós precisamos da fiscalização. Nós hoje temos uma regulamentação, nós temos as nossas habilidades e competências que são muito claras no mercado e inseridas no mercado de trabalho. Temos o nosso espaço respeitado, mas nós não temos a fiscalização que é o principal. Sim. Porque como que nós vamos diferenciar quais são os profissionais habilitados ou não, né? Então, a criação do conselho é a nossa próxima luta, o nosso próximo passo. Para a criação desse conselho, quais os passos que vocês vão seguir? Por ser uma autarquia, nós precisamos que ele seja criado pelo presidente da república. Então, esperamos agora que o presidente Bolsonaro dê uma olhada especial para a nossa profissão e para a nossa regulamentação e criação do nosso conselho. Hoje, até mesmo, para quem é esteticista, cosmetólogo, a associação, vocês se reúnem, como é que vocês podem angariar cada vez mais esforços, força, para que a gente chegue nesse passo. Exato. Porque até para que sejamos vistos, temos que ter união, né? É verdade. Temos que ter número. O mutirão conseguiu isso de uma forma, assim, muito hábil, porque através das redes sociais, através do Facebook, WhatsApp, nós conseguimos fazer uma união com representação em todos os estados nacionais. Claro que a partir de abril, a partir da lei sancionada, perdeu o sentido de nós termos um mutirão da regulamentação. Então, ele migrou para essa associação, que é a Associação Nacional Anesco, cujo objetivo agora é lutar, sim, junto à deputada Soraya Santos, junto ao Senado, para que nós tenhamos voz dentro do Congresso Nacional e sejamos ouvidos pelo presidente para a criação do nosso conselho. Nosso objetivo principal da Anesco é esse. Mas, claro, que a Anesco oferece cursos, cursos à distância, convênios, convênios, já tem algumas universidades conveniadas, empresas de cosméticos e equipamento. Sim. Então, tem uma série de vantagens para os associados. Bom, cabe dizer que a vantagem não é só para os associados, os profissionais, mas os clientes também. Principalmente. Com qualidade, com orientação devida. Então, bom, vou deixar esse minuto final para que você possa dirigir as suas colegas e colegas, para que a gente possa, então, cada vez mais deixar a associação mais forte. Quem quiser entrar em contato, por favor. Sim. Eu conclamo a todas as minhas colegas que participem da Anesco, que se unam a nós para que sejamos fortes e que realmente se consiga a criação desse conselho. Sim. Os contatos através do Facebook, como é que a gente pode? Sim, eu acho que eu posso deixar meu WhatsApp, é 980-55-5556. Diretamente contigo. Diretamente comigo, porque daí eu encaminho e passo as informações da Anesco. Ou, através do e-mail rosane.romero.hotmail.com.br, eu também já posso passar toda a informação. Ou ainda através do Facebook. Sim. O próprio Facebook da Anesco também se encontra lá todas as informações. Muito bem. Bom, quero, em primeiro lugar, parabenizar pela luta, pelas primeiras vitórias. Ainda temos conquistas para serem adquiridas. Junto agora há uma nova presidência, um novo congresso, um novo senado. Por isso fica aqui o espaço para que vocês possam utilizar aqui o programa, para que a gente possa fortalecer essa associação e ir rumo ao conselho agora, representando todos os esteticistas e cosmetólogos do nosso Brasil e Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Rosane. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o espaço de divulgar a Anesco. E vou voltar sempre que houver novidade, com certeza. Com certeza. O espaço já está aberto. Até o nosso próximo encontro. Obrigada. Para a Anesco. Obrigada. Obrigada. Obrigada.